Tau, 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 tau Ed, GLD, Ed, GIAGO VONDAS Pra quem tu trabalha? Eu trabalho é pro Damastor, porra Esse é o bonde do Damastor Esse é o bonde do Damastor Cabelinho, Vabelinho, Vabelinho É um soldado fico Cabelinho, Vabelinho É um soldado fico Que sucesso, que sucesso É um soldado fico Que sucesso, que sucesso Esse é o bonde do Damastor É um bonde do Fagostor É um bonde do Damastor É um bonde do Fagostor Tau, 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 tau E o maluco tem que morar Tau, 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 tau Desrespeito de Selic E o DIAGO VONDAS Trapando uma risa, é por favor Caralho Mas que é um cabelinho Vabelinho, Vabelinho, Vabelinho Não soldado, Vabelinho Vabelinho, Vabelinho Tá pronto pra te comer No cabelinho Tá pronto pra te comer É um bonde do Fagostor Arras, arras pela patrita E fode, 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 fode o tempo Do sucesso, do sucesso Não soldado, cado, 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 cigo É um bonde do Damastor É um bonde do Fagostor É um bonde do Fagostor É um bonde do Fagostor É um bonde do Damastor Esse é um bonde do Damastor Esse é um bonde do Damastor Vabelinho, Vabelinho É um soldado perigo Vabelinho, Vabelinho É um soldado perigo Que sucesso É um soldado perigo Que sucesso É um soldado, cado, cado, cigo Esse é um bonde do Damastor É O Péu Bonde do Damastor É um bonde do Damastor É um bom bonde do Fagostor É o rico de vender, ai pô, é a maluca, o cara é o reto e o teu mundo, eu só quero Desrespeito de seu líder, eu disse que é o gobe da tropa de uma coisa, é o favor do caralho Não tem que pagar, nós que é o carimbo Babelinho, 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 não sou te adotado, 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 adotivo O mano cabelinho tá pronto pra te comer O mano cabelinho tá pronto pra te comer É o bondido vagos, adotado, 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 adotivo É o bondido vagos, adotado, adotado, adotivo Não pode esquecer do cara mais famoso Elas perde, ai vai calcetando o meu prazer no sucesso É o famoso lobo mau Não sou te adotado, 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 adotivo Não sou te adotado, 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 adotivo É o bondido vagos, adotado, 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 adotivo Obrigado.